O senador Rodrigo Pacheco, por meio de sua assessoria, divulgou uma nota confirmando uma informação divulgada pelo prefeito de Passos, Diego Oliveira, sobre o bloqueio de recursos para a obra de pavimentação entre as rodovias Humberto Almeida, que liga Passos à São João Batista do Glória, e a MG 050. O acesso é necessário para o escoamento da produção da fábrica da Heineken Passos. Foi através dessa emenda de Pacheco que a pavimentação da estrada estava segurada. Os recursos bloqueados são na ordem de 12 milhões de reais. Por meio de nota, o presidente do Senado disse que mesmo diante da medida, ele reitera o apoio a essa obra e trabalha junto aos responsáveis para que seja restabelecido o empenho do convênio. Esta emenda foi anunciada em abril pelo senador após um pedido do prefeito de Passos. Na época, a cidade disputava a instalação da fábrica da Heineken com outras cidades mineiras, como a cidade de Uberaba. Inclusive, já havia assinado um pré-contrato com a cervejaria holandesa. No entanto, a asseguração das obras nas estradas de acesso e outros incentivos fiscais fizeram com que a cidade de Passos vencesse a disputa. Também por meio de nota, o senador Rodrigo Pacheco ressaltou que a pavimentação do trecho irá beneficiar outros setores e municípios vizinhos, como Delfinópolis e São João Batista do Glória, para o escoamento da produção de soja, banana e milho. Pacheco reforça ainda que essa pavimentação impulsionará o turismo na região, já que facilitará o acesso à Serra da Canastra, que recebe milhares de turistas anualmente. No entanto, o presidente do Senado garantiu que irá trabalhar junto ao Ministério da Economia para que essa obra e outras demandas de Passos e região possam ser atendidas. Apesar do Senado